Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre casais. E agora, adquirir casal arisco ou adquirir um casal manso, gente? Eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Os dois se reproduzem? Sim. Mas qual a diferença de um casal arisco com um casal manso? A primeira diferença é, o casal arisco não é apegado ao ser humano. Então, quando a gente chega perto da gaiola, pode ver que ele não dá muita bola pra gente. Agora, um casal manso fica assim. Tá vendo? Ele fica perto, ó. Ele não tá nem um pouco com medo de mim. Esse aqui é o tatá e a jade, eu tratei os dois no bico. E até os seis meses de idade, eles ficaram comigo, ó. Eles reproduzem? Sim, eu já tirei ninhada deles. Mas o que que acontece? Sempre que eles estão com ovo no ninho, ou com o filhote no ninho, eles saem do ninho pra ficar aqui comigo. Pra ver o que eu tô fazendo. Já os casais ariscos, não. Eles nunca vão sair do ninho, ó. Eu tô aqui, tô falando tudo. Ele não vai sair do ninho, a não ser que eu puxe o ninho. Ele não abandona o ovo dele, ele não abandona o filhote dele lá dentro. Esse é o primeiro ponto. E é um ponto importantíssimo. Agora, tem gente que quer criar com o casal manso. Como fazer pra criar com o casal manso? Vocês vão colocar ele em um lugar onde você não fique entrando. Pra não acontecer isso aqui, ó. Ó, ele tá com o ovo no ninho, ele tá vendo, ele sabe que ele tem que ficar lá dentro, mas ele não vai. Ele quer ficar aqui comigo. Então, entre comprar um casal arisco e comprar um casal manso, se a sua intenção é criar, mas criar mesmo, tirar filhote, não ter problema com abandono de ninho e essas coisas, adquira um casal arisco, certo? É o primeiro ponto aí. Bom, é o primeiro e o mais importante, óbvio, né? E... Segundo ponto, casal arisco, você pode ter certeza que ele vai criar. Casal manso já não é todos que criam. Tem casal manso que não cria. Que ele é tão apegado ao ser humano que ele vê o ser humano como parceiro dele. Então, tem casal manso que você pode ter certeza que não vai criar. Tem muito comentário aqui no canal falando que o casal não cria e que o macho namora, por exemplo, a mão do dono. Gente, esses casais não vão criar, entendeu? Esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é, independente da época ou do lugar, o casal vai criar, entendeu? O casal manso já tem uma certa dificuldade. Às vezes ele cria, às vezes ele não cria, entendeu? Mas se você tiver um casal aí manso e você quer criar com eles, a dica que eu te dou é deixar ele dentro de um cômodo onde não tem a passagem do ser humano. Que daí você pode ter a sorte do seu casal estar acasalando, botando os ovinhos dele aí, chocando e tirando os filhotes. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!